Fala meus amigos, beleza? Samuel Lima aqui para as nossas dicas guitarrísticas desse quadro onde eu dou dicas de estudos, equipamento, escala e trecho de música que é o que a gente vai ver hoje aqui. Baseado então nos pedidos da galera no vídeo que eu fiz da música Emaús do Morada, vou mostrar um trecho interessante dessa música aliás eu já estava até devendo essa dica aqui. Então se você gostou da ideia desse vídeo já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí também. Então bora para o vídeo. Antes de tudo eu já devo avisar para você ficar até o final porque tem uma surpresa para quem assistiu o vídeo na íntegra. Então fica ligado aí, hein? Bom, para executar essa música a gente vai precisar usar uma ferramenta chamada capotrache que eu acredito que você já deva saber o que é e para que serve também. Já ouvi muita gente falando que capotrache é para a guitarrista preguiçoso que não gosta de usar a pestana, mas isso não é verdade, né? Quer dizer, às vezes não. Então, capotrache pode ser usado também para executar arranjos com corda solta que é o que mais tem nessa música, que é o trecho que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa dica. Ah, Samuel, e se eu não tiver o capotrache eu não vou conseguir tocar essa música? Consegue sim, mas você vai ter que adaptar e talvez dificulte um pouco a execução do arranjo, mas nada tão complicado assim. Então aqui nesse vídeo eu quero focar no refrão da música que tem um riff bem legal. Então, primeiro, capotrache na quarta casa. Segundo, cara, presta atenção no campo harmônico para não dar ruim nas outras seções da música, quando você estiver executando. A música está em si, ou se você preferir, no seu relativo menor, que é só o sostenível menor. E esse riff tem como plano de fundo a penta menor 7, né? Naquele famigerado desenho 1, mas executando aqui com a corda solta. Terceiro, presta atenção no salto de corda, porque aqui pode ser fácil de dar algum enrosco. Eu costumo executar também esse riff com palhetada alternada, que é o que eu indico para você ter uma familiaridade a mais com essa técnica. Mas nada impede de você tocar só com palhetada para baixo, se preferir, ou para cima também. Bom, então agora eu vou executar esse riff mais lento para a gente ir pegando parte por parte. Então vamos começar aqui, a primeira parte a gente faz assim. Então perceba que a gente tem repetição de notas, é por isso que eu falei do lance da palhetada alternada. Nada impede também de você tocar tudo para baixo. Prefiro tocar aqui com palhetada alternada. Então a gente vai estar executando esse riff basicamente nas cordas 2, 3 e 4, né? Esse é um padrão que a gente vai ficar sempre repetindo. Pegou isso aqui, a gente vai embora então. Outra dica interessante aqui é prestar atenção nas cordas que a gente não vai mais tocar e que a gente tocou anteriormente para abafar, para não ficar cordas soltas rolando enquanto a gente está executando nas outras. Por exemplo, eu não vou mais abafar, então preste atenção como que vai ficar isso aqui. Agora eu vou abafar. Então perceba que a gente tem uma diferença quando a gente abafa. Eu estou abafando basicamente com o dedo 1. Então vai ter horas, momentos assim, que eu simplesmente coloco o dedo 1 em cima aqui da corda 3 para não soar junto com a corda 4, que é a corda que eu estou executando, que eu estou tocando ali em cima. Vamos seguir então, ó. Aqui nessa parte final do riff a gente vai ter um pouquinho mais de cordas soltas, que é onde a gente concentra mais na corda 2 e na corda 3. Ok, só esse trechinho final mais uma vez. Bom, a segunda guitarra, ela vai estar fazendo basicamente a mesma coisa, só que uma oitava acima. Vai ser o mesmo desenho. Aqui a gente estava usando o capotrache para tocar as cordas soltas. A gente vai tocar uma oitava acima, usando o dedo como a nossa pestana, né? Então vai ser basicamente a mesma coisa, a repetição das notas, a palhetada alternada, vai ser a mesma coisa. Então vou tocar aqui devagar, ó. Basicamente isso, bem fácil. Se tiver duas guitarras aí, uma faz na região grave, a outra vem fazendo na região mais agulha. Bom, e pra você que assistiu o vídeo inteiro, eu tenho um presente. Eu fiz uma tabulatura desse refrão, dessa parte aqui que a gente acabou de ver. Então me chama lá no direct do meu Instagram. Fala que veio do YouTube, que eu envio na hora pra você. O link do meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição. Já aproveita e me segue lá no Instagram também. E por hoje é isso aí. Nos vemos então na próxima dica. Falou! Música 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 Música